Fala gente, tudo bem? Olha só, hoje eu quero te mostrar um apartamento que está de barbada Ele baixou o preço e é numa localização nobre aqui da cidade, na rua Cepé Bem pertinho da praça da igreja, praça do mini-golf Quem conhece aqui a nossa querida Capão no Canoa sabe que a localização é top Bem pertinho dos shoppings aqui, das praças e bem perto do mar, da orla do mar Um apartamento de 3 dormitórios, 141 metros quadrados, todo mobiliado, decorado Sacada gourmet com churrasqueira, ele possui 2 boxes privativos, edifício de alto padrão Gente, não tenho o que falar, um belo apartamento está com preço especial Vale a pena conferir, com certeza vale mais do que está sendo pedido Vem comigo, olha essas belas imagens e fico à disposição caso você queira visitar Queira conhecer esse belo imóvel, é só chamar, combinar com a gente, com algum de nossos corretores Que entraremos em contato com você, dá uma olhada aí e qualquer coisa é só chamar a gente Um abraço e muito obrigado 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 Um abraço e muito obrigado